Fala, galera! Meu nome é Ayrspinheiro e bem-vindo a Fatos Desconhecidos e Curiosidades. Bom, hoje vamos falar sobre algumas curiosidades incríveis. Cor, atmosfera, clima, região, tudo sobre Marte. É isso mesmo, vamos falar sobre Marte. Let's go! Maravilha, maravilha! Bom, esse planeta terrestre com o nome de Marte ganha algum espaço na mente de cada um hoje. Marte tem milhares de possibilidades e muitas novidades, quase diárias. É um foco muito grande de pesquisa. E sendo assim, essas curiosidades incríveis sobre Marte vão te deixar cada vez mais interessante sobre esse astro. Bom, não sei se você já ouviu alguns filmes, séries, documentários. Já tiveram o planeta vermelho, Marte, como realmente um protagonista. Quem não se lembra daquele filme, por exemplo, O Vingador do Futuro, com Arnold Schwarzenegger? Na trama, por exemplo, Marte se torna habitável, com adaptações, claro. A curiosidade em relação ao planeta vai dos cientistas até os teóricos da conspiração. Tem gente de todo tipo de olho em Marte, mas o que se sabe até o momento ainda é muito pouco. Pois é, você sabia que em Marte você fica 38% mais leve do que aqui na Terra? Pois é, não acho que isso é muito pouco não. Isso é bastante coisa. A poeira vermelha, por isso o nome Marte, planeta vermelho, é uma poeira rica em ferro. Um vermelho enferrujado. Por isso o nome Marte, planeta vermelho. No Equador, Marte está a confortáveis 30 graus Celsius. Mas a temperatura em seus polos pode chegar a 199 graus abaixo de zero. Portanto, é uma diferença absurda. Isso mesmo, absurda. Não nos esquecemos também que Marte está mais longe do Sol e é menor do que a Terra. Tá, mas aí, as atmosférias de Marte. A atmosfera de Marte é principalmente um dióxico de carbono. Os traços de nitrogênio e harmônio. As atmosférias de Marte é uma mistura de nitrogênio, oxigênio, enfim. Outros gases. Tá, Ias. Então conclui pra mim. É, um dia marciano hoje em Marte é a cerca de 40 minutos maior do que um dia aqui na Terra. 40 minutos. Pois é, esses são alguns fatos e curiosidades de Marte. Bom, é isso. Mas então me explica. Se respirarmos uma mistura de nitrogênio, oxigênio e outros gases aqui na Terra. E em Marte? Pois é, em Marte essa mesma quantidade de oxigênio só seria alcançada após inalarmos mais de 14 mil vezes. Com uma atmosfera menos densa e composta, principalmente de dióxico de carbono, o planeta oferece pouco oxigênio para respirarmos. Pois é. Mesmo assim, algumas missões espaciais planejam enviar tripulações humanas ao planeta vermelho a partir da próxima década. Com planos ousados de um dia colonizar o local e torná-lo habitável a seres humanos. Mas enquanto isso, não podemos fazer uma visita lá em Marte. Vamos seguindo as curiosidades. Bom, mas você sabe por que o nome Marte? Pois é, o nome Marte foi inspirado nos deuses da guerra. Considerado sua cor vermelha, cor de sangue, os gregos batizaram Marte com o nome deuses da guerra. Que é quem é isso? Ares. Você já ouviu falar? Então, até as duas pequenas luas de Marte, nome cavalos que puxavam a carruagem da figura mitológica. Outras civilizações antigas também levaram em conta a coloração vermelho do planeta para decidir como chamá-lo. Os astrônomos chineses o chamavam de estrela de fogo. E você sabia que Marte tem aproximadamente a mesma massa terrestre que o nosso planeta Terra? Pois é, apesar de ter quase a metade do tamanho da Terra, Marte é um planeta desértico. Possui praticamente a mesma quantidade de superfície terrestre, já que cerca de 2 terços do nosso planeta é coberto por água. O diâmetro de Marte mede cerca de 6.792 km e é duas vezes maior do que a Lua. Isso mesmo, duas vezes. A Terra, por sua vez, é duas vezes maior do que o planeta. Bom, e você já ouviu falar das tempestades de Coeira em Marte? Então, as tempestades de Coeira são capazes de cobrir todo o planeta. Podem durar meses. As estações do ano são de extremas porque seu caminho orbital elíptico ao redor do Sol é mais alongado do que a maioria dos outros planetas do Sistema Solar. Você sabia que em Marte o Sol parece ter a metade do tamanho que apresenta ser visto da Terra? Pois é, na Terra o Sol está localizado a pelo menos 152 milhões de quilômetros de distância. Pois é, em Marte este mesmo intervalo é quase duas vezes maior, 222 milhões de quilômetros. Por isso, o Sol se apresenta ser bem menor se for visto de Marte. Então, fica ligado que existem planos para enviar missões tripuladas a Marte a partir de 2022, certo? Com décadas de pesquisa e dados coletados pelos veículos espaciais, A NASA tem estudado a disponibilidade de recursos em Marte para os futuros exploradores humanos. A agência estipula que missões tripuladas devem ocorrer a partir de 2030. Então, fica ligado e inscreva-se. E, mano, quem sabe você já não vai ser o próximo tripulante, hein, meu irmão? Rumo à Marte? Puxa vida, isso é bom demais, isso é gostoso demais. Bom, então vamos lá. Maravilha, maravilha. Então, tem alguns planos mais ambiciosos da Elon Musk, um magnata sul-africano fundador fabricante aeroespacial da Space X. Você já ouviu falar na Space X? Não? Sim? Maravilha. Tem um vídeo aqui anterior que você pode assistir a decolação da Space X. Vá lá aqui no meu canal, inscreva-se, deixe seu comentário e olha este vídeo da Space X, a decolagem. Combinado? Elon Musk sugere que chegaremos a Marte ainda mais cedo do que a estimativa da NASA. Em setembro de 2016, ele declarou que a humanidade deve encarar suas opções, ficar na Terra para sempre e enfrentar seu inevitável evento de extinção, ou se tornar uma civilização espacial e espécie multiplanetária. Para enviar humanos em um grande foguete, Musk pretende alcançar o custo mínimo de 100 mil dólares por pessoa, com um sistema reutilizável de transporte interplanetário, capaz de transportar 100 pessoas. Seu objetivo é alcançar a viagem acessível a todos, enviando missões tripuladas a partir de 2022. 2022. Opa, Musk, segura as pontas que eu estou me inscrevendo. Haha, maravilha, maravilha. Um possível início do processo de colonização de Marte. Isso aí, fica ligado, 2022 está próximo, Big Joe. Bom, e você sabia que um dia Marte vai ter um anel? É isso mesmo, assim como Saturno. Um dia Marte poderá ter um anel formado pela sua maior lua, que deve ser desintegrada por forças gravitacionais, entre os próximos 30 e 50 milhões de anos. Assim que surgir, o anel deve durar cerca de 100 milhões de anos. É muito tempo, não é verdade? Embora não tenhamos encontrado vida em Marte, os cientistas suspeitam que o planeta vermelho já possuía ou possui algum ser vivo. Bom, sabemos que cada ser vivo contém quatro moléculas orgânicas principais. Proteínas, ácidos, gorduras e carboidratos. Sem eles, um organismo não pode existir, claro. Embora a existência dessas moléculas pudesse apontar a vida em Marte, Sabemos que algumas coisas não vivas também produzem essas mesmas moléculas, tornando a descoberta também inconclusiva. No entanto, alguns cientistas descobriram algo a mais que faz essa balança pesar para o outro lado, das provas de vida em Marte. Metano. Coisas vivas produzem metano. A maior parte do metano da Terra, por exemplo, é produzida por seres vivos. O mais interessante é o seguinte. Metano dura apenas algumas centenas de anos na atmosfera. Ou seja, algo está liberando ou liberou há muito tempo metano na atmosfera de Marte. Então, os cientistas teorizam que o metano é liberado por reações químicas. Curiosamente, eles notaram que a produção do metano de Marte aumenta no verão e diminui no inverno, o que não é observado entre os seres vivos da Terra. É isso aí, galera. Maravilha, maravilha. Deixe aqui abaixo sua sugestão para um próximo vídeo e deixe o seu joinha, ok? Yes! Tchau, tchau. Tchau, tchau.